Pra hoje, tênis no pé, uma garrafinha de água, quem aí usa o copo dos filhos? Uma garrafinha de água pra gente se hidratar e o corpo. Hoje nosso treino é apenas com o peso do próprio corpo, são exercícios mais metabólicos na mesma proposta. Curto, rápido e intenso. Sabe aquela uma horinha que você ia caminhar? A gente vai dobrar o seu gasto calórico de uma hora de caminhada por aqui, por 15 minutos de treino. Porque eu sei que você tem uma coisa que é preciosa pra você ao tempo. Então vamos lá, ó. Gira aqui pra mim. Entenda que quanto maior a intensidade que eu trabalho, mais calorias eu gasto, mais rompimento de fibras musculares eu tenho e mais tempo meu corpo leva pra recuperar. Agora eu coloco o pezinho girando. E quando meu corpo tá se recuperando de um treino, é onde eu tô perdendo calorias. Ou seja, você não vai emagrecer agora. Sabe onde você vai emagrecer? Dormindo. É isso mesmo. Afasta as pernas pra mim. Toca. Toca. Sobe. Toca. Sobe. Toca. Sobe. Toca. Sobe. Dois. Sobe. Um. Sobe. Hoje eu vou subir um pouquinho a intensidade, onde a gente vai executar 6 movimentos por 50 segundos. Eu não quero que você vá no seu 100%. A gente vai trabalhar ali o seu 70%, mas eu vou te conduzir. A gente vai executar por 50 segundos e nós vamos descansar 10 segundos. Tá pronta? São 6 exercícios. Depois a gente repete a mesma sequência. Então, bora comigo? Relógio já tá pronto. Vamos olhar a boca. Primeiro movimento é aqui, ó. É a corridinha no lugar. Se você tem espaço aí, ó. Vem e volta. Usa o quintalzinho da sua casa. Ou se você tá na sala assim como eu, usa o que você tem. Rô, tô na sacada do apartamento. Aqui, nossa, eu tô de férias no hotel. Ou tô trabalhando de viagem e tô aqui, ó. É pra você adaptar com o que você tem. Mas deixar de treinar nunca será uma opção. Começa tranquila. Que esse é o nosso primeiro movimento. A panturrilha é um músculo que vai tá bem ativo hoje. Vai ser bem solicitado no nosso treino. Lembra. Postura. Abre o peito, trava o abdômen. E vem. Movimenta esse braço pra mim. Olha o cronômetro. 10 segundos já passando. 5, 4, 3, 2, respira. 10 segundos. O nosso próximo movimento, a gente vai fazer uma passada lateral em 2. Se você não tem espaço, você vai fazer em 1. Vamos fazer isso aqui, ó. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Só que o que eu quero de você? Você quer resultado, não quer? Então agacha. 1, 2 e agacha. Não posso saltar, mas eu posso dar passada e encaixar. 1, 2, caixa. 1, 2. Eu sempre vou acolher todas. A iniciante, a intermediária, a avançada, a moda giraia. Eu sempre vou dar as opções. Mas é importante você encaixar no seu ritmo. Se você é avançada, nada de querer adaptar. Vai no seu máximo. É assim que você vai promover mudanças. Ó. 2, 1, 2. 1, 2. 10 segundos. Fica comigo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Continua. 3, 2, 1. Respira. Agora a gente vai fazer um movimento que a gente chama de minhoca. Você vai fazer isso aqui pra mim, ó. Pôs a palma da mão no chão, alongou todo o corpo. 1, 2, 3. Volta de bumbum lá em cima. E sobe. Desce. 1, 2. Esse exercício eu tô recrutando muito o meu abdômen. Por isso que quando eu tiver aqui embaixo, ó. Eu tô chapada. Sobe. Sobe. Eu tô trabalhando uma mobilidade do meu corpo todo. E finalizando o movimento. Onde o peso do meu corpo tá sendo sobrecarga pro trabalho do meu abdômen. Começa encaixando levemente o joelho, ó. 1, 2, 3. Volta, volta. Sobe. Desce. 1, 2, 3. Volta, volta. Sobe. Desce. 1, 2, 3. Volta, volta. Sobe. Desce. 1, 2, 3. Volta, volta. Respira. Tradicional. Muito usado. Muito potente. E não tem erro pra fazer. Polichinelo. Aqui. Porém, se eu não posso saltar, eu vou adaptar. Aqui, ó. Bate uma perna de cada lado. Mas sabe como você vai gastar mais calorias? Fechando a mão. Não deixa ela solta, não. Deixa a mão fechadinha. Assim você ativa mais a musculatura do seu superior. E vem, ó. E não precisa levar acima da cabeça. Eu não quero. Eu quero aqui, ó. No ombro. Se eu preciso, eu bato na lateral. De um em um. E eu vou sustentar aqui, ó. Olha pro cronômetro. 20 segundos. Consegue dar uma avançadinha? É assim que evolui. Vem no desconforto comigo. Aqui, ó. Bora. Bate. 1, 1. 2, vem. Mais. 1, 1. Eu vou ajustar, mas eu não vou parar. É isso aí. Respira. Próximo movimento. Eu vou correr com os meus calcanhares no bumbum. Eu posso parar. Tá cansada? Recupere em movimento. Tá tranquilo? Corre aqui, ó. Eu posso ficar paradinha. Aqui. Com a minha perninha reta. Ou eu posso jogar um pouquinho pra lateral. Mas eu quero esse movimento. Quando eu trago o meu bumbum, eu tô fazendo uma flexão. Eu tô fazendo um trabalho da minha musculatura de posterior e de coxa. Nenhum movimento é em vão. Tudo tem um porquê aqui, ó. Puxa. Tenta fazer o calcanhar se aproximar ao máximo possível do seu bumbum. Vem comigo. Bora. 10 segundos agora. Acelera um pouquinho mais. Bate. Vem. 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 5, 4, 3, 2. Respira. Próximo movimento e último. Pra gente descansar e repetir a sequência. Olha pra mim. Agachei. Bati. Voltei. Subi. Como que eu vou ajustar? 1, 1, 1, 1. Subi. Eu quero você em movimento. Sobe. Desce. Bate. Sobe. Lembra do trabalho de abdômen quando eu tô saindo num burpe? Porque eu tô nada mais, nada menos que em uma prancha. Agacha. Bate. Sobe. Precisei adaptar? Joga, joga. Puxa, puxa. Sobe. Desce. Joga, joga. Puxa, puxa. Leva pra mim até o final. Bora. Vem. Nós estamos fechando 6 minutos de treino. Desce. Sobe. 50%. Cabe direto, ó. Vem. Respira. O relógio vai rodar 1 minuto. 1 minuto pra gente recuperar. Pra você molhar a boca. Porque 50% do treino foi. Eu quero que você esteja assim, ó. Melhorando o seu sistema cardiorrespiratório. Acelerando o seu metabolismo. Ganhando massa magra. Perdendo mais calorias do mundo. Dormindo. Tendo mais longevidade. Tendo mais qualidade de vida. Tendo uma melhora na qualidade do seu sono. No funcionamento do seu intestino. Na disposição pra brincar com seus filhos. Nas demandas da sua agenda. Sua disposição não é outra? Em 30 segundos. A gente puxa tudo novamente. E agora eu quero um pouquinho mais. Agora se você tava no iniciante. Quero que você puxe um pouquinho pro intermediário. Se você tava no intermediário. Puxa pro avançado. Tá no avançado? Engata o modo giraia. Água. Tudo que a gente fez. A gente vai fazer novamente. Em 10 segundos. São 6 minutos mais 6 minutos. São 2 ciclos de 6. A gente já fez o primeiro. Que equivale a 1 hora de caminhada. O seu gasto calórico é muito maior. Então já corre comigo. Ficar na esteira 1 hora. Caminhando a 5.0 ou a 6.0. É bom. É bom. Mas você tem 1 hora do dia pra isso. E se eu falar que ao invés de 1 hora. Você vai gastar 12 minutos. Vem. E vai ter resultados. Então vem. Acelera pra mim um pouquinho mais. Lembra que eu quero que você evolue. Bora. Corre comigo. Se imagine numa praia. Fazendo aquela corrida matinal. Ou abrindo um treino lá na praia. Descendo lá na piscina. E mandando ver. Toda feliz com o seu biquíni. Colhendo o resultado do que você tá fazendo aqui agora. Não tem outro jeito. Bora. Vem. Seis. Dois. Os 10 segundos agora. Eu quero você recuperando aqui. Respira e volta. Lembra da nossa passada lateral em dois? Dois passos. Dois passos. Agora você vai fazer o que? Agachar e tocar. Um. Dois. Um. Dois. Não posso ir no chão? Toca o joelho. No joelho tá fácil? Toca a panturrilha. Dois. Panturrilha tá sobrando? Rô. Chão. Mas eu quero que você toque o chão aqui, ó. Agachando. Eu não quero que você toque o chão aqui, ó. Fazendo flexão de tronco. Você tem que tá de frente comigo, ó. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Eu sei. A sua perna começou a pegar fogo. Tá vendo a fumacinha da minha? Tá saindo também. Já tá acabando, ó. Quinze segundos. Precisa ajustar sem o agachamento? Acelera aqui, mas eu quero a sua perna pegando fogo. Então vem pra cá. Cinco. Quatro. Três. Dois. Respira. Eu não sei você aí, mas aqui eu já tô com aquela sensação maravilhosa. Doi. Ainda bem que eu vim. Afasta. Encaixa levemente o joelho. Flexiona o tronco. Um. Dois. Três. Um. Dois. Rapidinho. Sem dar migué. E sem cair, deitar aí no chão. Tô vendo você despencando e querendo descansar. Não. Vem. Bora. Sobe. Desce. Bora. Sobe. Desce. Vem. Sobe. Vem. Desce. Vem. Sobe. Vem. Desce. Vem. Bora. Vem. Desce. Sobe. Bora. Sobe. Uh. Vem. Mais. Vem. Sobe. Ah. Respira. Aqui comigo. Tradicional. Exercício funcional. Básico. Mais intenso. Traz resultados. Qual que é ele? Trava o braço. Fecha a mão pra mim. E olha pro seu braço quando você fecha a mão. Olha a musculatura, como ela ativou. Então vem aqui, ó. Não faz assim não, ó. Ó. Esse aqui, ó. Não gosto disso. Eu gosto de um corpo ativado no treinamento. Faça isso. Todas. Agarrei. Como se eu estivesse segurando um peso. E vem. Bora. Vem. Adapta como? Aqui. Mas lembra que se você adaptou aqui, nessa passagem eu quero você aqui, ó. Vem. Bora. 15 segundos. Peitoral aberto. Abdomen travado. Vem. 5, 4, 3, 2. Respira. Agora, eu quero um trabalhinho lá na parte de trás da sua perna. A gente vai fazer. Vou mandar pra aí a minha energia pra você. Manda a sua pra eu recuperar e a gente conseguir fechar. Calcanhar no bumbum. Aqui. Projeta o seu tronco levemente pra frente, ó. Sem perder a gravidade. Sem soltar o abdômen. Mantenha ele bem ativado. Lembra que a gente não corre assim? A gente corre aqui? Então, faz essa leve inclinação de tronco pra mim. E vem. Calcanhar no bumbum. Bora. Já foi mais da metade. Vem. Vem. Depois dessa, só tem mais um. E você vai fechar o treino. Então, bora. Põe o braço pra movimentar com você. Vem, bora. Ó o cabo de cavalo. Vai e volta. Vai e volta. Bora. Dois. O máximo que você pode. O máximo que cabe pra você. Na sua realidade de condicionamento. Pra gente fechar o treino. Agacha. E burpe. Bora. Sobe. Agacha. Sobe. Lembra? Meu abdômen me sustentou. Minha perna me trouxe de volta. Minha perna segurou. Meu abdômen trabalhou. Minha perna e meu bumbum veio. Se eu preciso. Um. 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 Sobe. Se eu preciso. Um. 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 Sobe. Dá seu máximo. Que em 20 segundos a gente encerra o treino. Gacha. Vem. Gacha. Vem. Gacha. Vem. Gacha. Vem. Gacha. Bora. Cabe dois movimentos. Até o final do treino. Pra gente encerrar. Um. Subir. Parabéns. Parabéns. Você fez algo. Que só você pode fazer por você. E pode ter certeza. Que você vai se orgulhar muito disso. Beijo. Até nossa próxima aula. E aí. E aí.